Qual foi o primeiro emprego que você teve em Boston? Eu tive três. Ótimo, conta aí pra gente. Primeiro, eu fui trabalhar numa companhia de limpeza, trabalhava limpando casa durante o dia. Certo. À noite, eu trabalhava limpando escolas, numa outra companhia de limpeza, mas limpando escolas à noite. E no final de semana, eu trabalhava limpando office. Banco, office e tal. Vida de imigrante. É, fiquei nesses três trabalhos por sete meses. Uau. E fiquei um ano... Aí você já saiu do negativo. Não, aí eu já estava bem, já não estava devendo mais ninguém. Mas assim, eu demorei dois anos pra ir numa loja e comprar uma roupa e um sapato com o dinheiro que eu trabalhei. Maravilha. Demorei dois anos, porque eu sempre fui muito organizada. Então, esse é o outro fator, gente. Presta atenção. Quais os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Número um foi pesquisa. Número dois é o quê? Disciplina financeira. Quando você pegou o seu primeiro pagamento, você não foi lá e comprou o iPhone novo. Comprou? Não. Eu demorei... Blackberry, né? Porque o iPhone estava... É, mas eu demorei mais de um ano pra comprar um telefone razoável. Certo. E roupa, sapato, bolsa, que é essa coisa que a mulher gosta. Eu demorei dois anos, certinho. Eu ganhei muita coisa. E muita coisa muito boa, por sinal. Então, eu fiquei usando... Humildade, né? É, um dos fatores primordiais pra quando você chega nos Estados Unidos é a humildade. Sim, é a humildade. Humildade de você reconhecer que você precisa de ajuda. De você chegar pra alguém e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte. Aceitar o suporte que as pessoas te dão. Aceitar o suporte que as pessoas te dão.